E aí, meus caras, beleza? Eu sou o João de Sonhos, sejam bem-vindos à terceira parte da série de gameplay de Crash Bandicoot 1 de Play 1. E bom, pessoal, o vídeo passado a gente concluiu mais três fases, pegamos, acho que mais uma gema, duas gemas na verdade, pegamos duas gemas e derrotamos o primeiro chefão do jogo. E aqui no vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade e vamos aqui escolher a primeira fase do vídeo de hoje, que é essa daqui, Native Fortress, que não é uma fase muito fácil, bem difícil, bem difícil mesmo. Se eu não me engano, essa fase aqui não dá pra pegar, tá? Todas as caixas na primeira passada, né? Mas eu vou pegar tudo aqui, né? Pra garantir pra menos mais vidas pra gente, hein? Tá uma subidinha, né? Essa fase aqui é nojenta, né? Vou pegar o aquaco Certo a planta Hoje eu tô usando, né? O save state, né? Como o save principal, né? Com isso eu não vou perder as vidas que eu vou dropando, né? Ao longo da série, né? Pelo amor de Deus, cara, ter que pegar tudo de novo é meio triste, né? Até tem, tá? Como pegar um... Muitas vidas, né? No jogo, né? Após download, né? Mas só que... É bem mais pra frente, tá? Acho que é depois de pegar a gema verde, né? Você pode ir numa fase específica, né? E coletar... Acho que é noventa e nove vidas Cara, é vida pra caramba que tem nessa fase, né? Tem um caminho secreto bem no comecinho, né? Literalmente no começo da fase Que você acessa com a gema verde E consegue, né? Pegar... É... Noventa e nove vidas, né? Ou algo próximo disso, né? É vida pra caramba, né? Acho que fizeram isso, né? Pra evitar, né? Do jogador ter que ficar pegando... É... É vidas, né? De pouquinho, né? Ao longo da... Na campanha, né? Só que até lá, né? Vamos utilizar o save normal do jogo, né? O save state, né? O save normal só depois, né? Pegar a vida, mais ou pra gente? Esperto! O que você quer com essas plantas aí que é uma coisa boa, não é? Nossa, cara, travada, meu! Olha a travada, meu! Muito cuidado! Já sabe que ultimamente eu... Não treinando nada, tá? Só tô pegando pra gravar mesmo, meu! Super Mario Bros. 2 foi assim, né? E com o Crash 1 não tô treinando não, cara! E esse sim, eu realmente preciso treinar, cara! Porque... Nossa, cara, a travada tá me atrapalhando, meu! Essa travada não tá normal, não, meu! Ó, tá travando com frequência! Não precisa ficar persistindo muito assim, é capaz de no próximo vídeo eu tá usando o Duck Station, tá? Pra evitar esse tipo de coisa acontecer, cara! Pode eu ficar morrendo por coisa que não é culpa minha, né? Aí, infelizmente, eu vou ter que jogar com... O jogo com visão um pouquinho mais feio, né? E... O retortismo é desligado, hein? Mas é por uma boa causa, né? Pelo menos isso, né? Nossa, cara, é isso, meu! Eu tô dando uns travadinhos, meu! Aí é bonito se... Ó, o bônus, né? É bonito se eu chegar no final da fase e der, né? Pra pegar todas as caixas, né? Mas eu acho que não, cara! Eu lembro que pra pegar todas as caixas dessa fase, você precisa... É... Precisa... Da gema vermelha, tá? Pular aqui devagarinho... Ou dá um save state, né? Começa com a Tauna, né? Dá um save state, né? Porque eu não quero que o jogo deus softlock nervoso, né? Eu quero apreciar a beleza da Tauna, né? A Tauna, infelizmente, né? A só apoiar com esse jogo, né? Pelo menos na trilogia. E que os desenvolvedores tiraram, né? Ela do... É... Do Crash 2 e do 3, né? Tiraram ela e adicionaram... A Coco, né? Tiraram a Tauna por... Por ela ser uma personagem sensual demais, né? Pra um jogo infantil, né? Aí removeram ela e colocaram a Coco, né? Que é a irmã do Crash, né? Aí ela tá no Retorno, né? No Crash Bandicoot 4. Só que com visual completamente diferente, né? Deram uma... Amenizada no... No visual dela, né? Deixaram ela menos... Quer dizer, tiraram toda a sensualidade que ela tinha, né? Essa que é a verdade, né? Tá com visual completamente diferente, né? Eu particularmente gosto dela no visual do Crash 2 mesmo, né? Eu não ligo muito pra isso, não, né? Se é sensual, não, né? Mas é um visual bem legal, cara. No remake, né? Não tá, assim, tão chamativo quanto nesse jogo, mas também tá bem bonito. Nossa, cara. Essas plataformas aqui são chatas, que é uma beleza, né? Complicado também os controles, né? Essa parte não é tão complicada de subir no remake, né? Vocês podem ver que eu tô constantemente comparando esse jogo com o remake, né? Só porque é inevitável, tá, mano? Pode jogar o remake... Esse tipo de coisa é inevitável, né? Você comparar com o jogo original, né? E vice-versa, né? Nossa senhora, cara. Meu filho, não vai subir, não? Ele não vai, não! A fala já tá com seis minutos de vídeo aqui e nada de eu conseguir subir ali. Meu Deus do céu, o cara tá com medo de subir na plataforma. Aí! Esperto! Aí! Medindo o pulo, né? Pronto. Checkpoint. Uma travada maléfica aí. Vou matar esse bicho aqui, que é pra ele não ficar enchendo o saco, né? Vou pegar mais roupas, né? Bem aqui nessa parte tem umas caixas escondidas, tá? Aqui atrás, ó. Acho que é uma caixa, eu acho. Ou nenhum. Não é só um corta caminho, né? Pra você não passar por esse desafio merdão aí, né? Mas tem sim, tem uma parte que... Beleza. Tem uma parte que você passa, né? Pra... Pro... Profundão ali, pra pegar... Uma caixa escondida, né? Que eu lembro sim que tem. Passa pra cá. Cara, se... Se precisar de eu revisitar isso aqui agora, porque eu deixei... Nossa, cara. Beleza. Mas então, né? Se eu precisar de eu revisitar essa fase aqui, pra... Porque eu morri, né? Porque dá pra pegar a gema na primeira passada, eu refaço aqui, tá? Na mesma hora. Mas eu creio eu que preciso, assim, da gema vermelha pra... Fazer 100% da fase. Pegar a caixa aqui. Mais uma vida pra gente. É, realmente. Olha ali a gema. É uma escadinha que faz, sei lá. Vai lá pra cima, né? Pra pegar... É... Mais caixas, né? Se não me engano, a fase acaba até ali. Eu acho, né? Eu tenho certeza. Acho que é aqui atrás, tá? Não, aqui é só uma vida, né? Ok. Quase que eu me queimo, irmão. Quase que eu me queimo. Aqui já é o final da fase, tá? Quase que eu caio, né? Nossa senhora, o filho da mãe tá ruim pro lado, não, né? Fechamos 20 vidas, né? Isso é ótimo. Nossa, cara, essa travata tá me dando nos deus, meu. Ainda bem que... Dá pra passar... Morrendo nessa parte, né? Porque... Ainda precisa da gema vermelha, né? Pra... Pegar... Todas as caixas na fase, né? Então... Não tem... É... Perigo, né? Não tem... Importância você tentar passar essa fase sem morrer agora, né? Só na próxima, né? Nossa, pra próxima fase, né? Que é Up The Quick. Eu não lembro, né? Não tenho boas lembranças, né? Não tem boas lembranças, né? A fase é... Ok. Talvez deram pra pegar tudo? Não sabemos, né? Veremos se vai dar ou não, né? Passo pra folha. É a melhor musiquinha boa, né? Como eu havia falado no vídeo passado. Subindo aqui. Isso. Cuidado com a piranha. Aqui tá um ladinho Nossa senhora, quase que eu caio Essa planta carnívora aí Tem as folhinhas Brancas, né Fica bem fechando, né, direto Eles pediu Parabéns, irmão, parabéns Vou até resetar, tá O peixe me atrapalhou, meu Passo pra cá Meu filho Eu tô brabo Vai, eu não consigo até o final da fase Cara, eu tenho quase certeza Que dá pra pegar a gema daqui na primeira passada Vou pegar a vida Tem uns 23 Se der como pegar a gema na primeira passada Eu repito a fase Não quero nem saber Passa rápido Passa rápido Vai no checkpoint E agora não encontramos mais outra Imagem da taula, né Pra Dar Certeza que dá Calma lá Nossa senhora, é dar É certeza que dá Vamos ver se dá pra voltar aqui Dá Nossa, cara Vamos lá, não é Eu vou resetar, tá Porque eu tenho quase certeza que dá pra pegar assim Fica de olho, né Se eu ver uma caixinha suspeita ali por baixo Eu já pulo logo O macaco me ataca Miserável, cara Nossa senhora, esses pulinhos aqui Meu amigo do céu É o mais complicado que o outro Vai sair daí não, infeliz Não, não Ah, isso aqui rolou até o final Ah, agora é mais safe Vou esperar a folha voltar Eu tenho paciência Não presta não Vou Vou pra cá Vou ficar mais atento Vamos lá Nossa senhora, eu pensei que ia, hein Ah, lá está o infeliz Ah, lá tu foi Sou desgramado Ah, eu não acredito que isso é retiquio, meu Nossa senhora, meu Não Você é burro, cara É agora, né Tem uma mácula na frente, hein É É esse canalho aqui mesmo Calma lá, filho Não é que ele estiver fechando, eu passo É assim, é agora Quase, hein Checkpoint Vai servir de nada pra gente Dezenove vidas Só tem um emblema da tal, né Agora é o teu prozinho, né É Nossa, aquela travada, meu Nossa senhora, é um medo Passa pra cá, vai Eu sabia, cara Olha ali, viu Ó Qual que foi o que eu disse Ah, cara Se fodeu Nossa senhora, eu sou muito burro, meu Não tinha nada ali, meu Tá bom Vamos lá de novo Vocês viram ali onde é o negócio, né Não, nunca nem vi Tem que voltar assim Eu sabia, cara Eu sabia Cara, tomara que seja Uma gema colorida, cara Tomara Tomara que seja Bom que a gente já começa a elaborar um revisit, né Ou não Deixa pra depois Meu Deus, cara Já tá com 20 minutos de vídeo Eu tô na segunda fase ainda Deixa o menu fechar ali Isso E eu só consegui pegar um emblema da tal, né Apenas um, né Cheguei até aquele ponto e só Continuei com um emblema dela Paciência Vamos lá subindo Vou dar uma deslizadinha Quase, hein Quase, hein Não tem pressa Nossa, cara travada, meu amigo Meu amigo Se eu estiver fechando, eu passo Aí Mais um checkpoint Espera a folhinha voltar Pacientemente, né Paciência Não precisa ter pressa É aqui, ó Complicado Porque você tem que dar um pulo de certeza Aqui, ó Nossa, cara O medo de cair, né Esperar as folhas subirem de volta Agora eu passo, né Tem que ativar a TNT E pular de volta Meu medo, meu Medo Bom, duas caixas ali já foram, né Fica de olho Pra ficar Com essa piranha E ficar Ali do lado Tá incomodando Mais duas Mais um Emblema da Tau Nossa senhora Medo Fechou Pulou Nossa senhora Bônus Uns vidinhos pra gente, né Meu Deus, cara Eles tem alguns vidinhos pra gente, né O crush passa aí, né Tem nada, vai Passa reto Só quero ver a porcentagem mesmo Uma travada, meu 22 vidros Usar novamente o save state, né E sabe o que é mais engraçado? Eu tô salvando um lugar que não dá pra salvar, cara Mas tudo bem Vamos pra cá, né Vai subir não, meu filho 26% de campanha Vamos lá Beleza Coloquei pra mostrar a memory card Parabéns Memory card não Eu peço hoje, né Salvar aqui Dá uma overwrite Salvando Agora vamos continuar, né Na nossa campanha, né Up the Creek Engraçado, né É bem curioso que O crush é o único jogo da trilogia Que tem telinha de load, né No crush Nem no crush 2 Nem no 3, né Que são jogos bem melhores Tem telinha de load, né A telinha de load é um É só uma tela preta No crush 3 Ou uma tela toda branca no crush 2 Mas pegamos a gema, rapaz Vai vendo Temos 4, né Não save, né Por que não Temos 27% Samões de 17% e pulamos pra 27% Vamos ver a próxima fase que nos aguarda E até agora só pegamos gemas brancas, né Nada de gema colorida pelo menos por enquanto Ah, boss, né Reaper Row Caramba, né Bem mais rápido, né Talvez se eu derrotar ele Eu acho que eu não vou jogar a próxima fase, não Caramba, viu Porque esse boss ele é chatinho de enfrentar Tá, aí não é difícil, não Isso é chato, né Que aí você tem que ativar, né As TNTs, né Pra explodir nele, ó Beleza Põe tudo errado Mas assim Ele tem 3 padrões diferentes, né Ele não tem RNG E é sempre pulo do mesmo jeito, ó Só que a cada vez que ele toma dano, né Ele vai pular num padrão diferente, né Mas são sempre os mesmos padrões Só sai daí, sai daí, filho Mas tem que calcular, né O momento certo pra pular na caixa de TNT, né Big TNT Vai explodir, né No boss Vamos lá Pula aqui Tá, acertamos o primeiro Agora ele vai pular em losango, será? É, não Ainda é em triângulo Só que ele passa por 3 bloquinhos Nossa, mas aí é... Nossa, meu Meus parabéns, cara Meus parabéns Não deu tempo nem de explicar, né Mas então ele continua pulando, hein Um padrão de triângulo Então não acertamos a primeira nele Passa pra cá Porque ele não pula não, né Qualquer ponto safe A última que é um losango, né Que ele pula... Faz um losanguinho mesmo Passa pra cá Não deu, não foi dessa vez Tem que ser aqui, cara Aqui é que ele... Faz um caminhãozinho maior, né É, realmente Ele passa por 3 bloquinhos ali, né Dois Aí sim É mais fácil de acertar ele Agora é o... O tal do losango Parabéns, irmão Meus parabéns, cara Tudo de novo, meu Tudo de novo, meu Eu jurava que ele tinha acertado ali Mas tudo bem A gente aceita, né Vamos lá Tudo friamente calculado, né Só que não Vamos lá, filho Ah, cara Pelo amor de Deus, cara É sempre na última, meu Nossa senhora 27 minutos Cara, vai ficar só o Reaper Pro vídeo de hoje mesmo, vai Eu tenho certeza Que a próxima fase também Não é moleza Então Melhor em ser Nossa, também Tô me ajudando, né Vamos lá, filho Pelo amor de Deus, cara Também tô pulando Horrível, né Finalmente Por aqui Por isso Acertou, acertou Não, não foi essa vez, né Paciência, né GG De primeira Só que não Meu Deus, cara 28 minutos de vídeo Só joguei duas fases apenas É, cara É, cara Sofrimento tá aí, meu Já tá a flor da pele, mano Nossa, essa The Lord City É que é É um horror, tá Não joga essa aqui no vídeo de hoje não Mas nem ferrando, meu 28 minutos de vídeo, meu Rapaz, hoje a raiva Foi a foda a pele, né Mas pelo menos a gente derrotou o segundo bola do jogo Passamos de duas fases e coletamos nojento Tá bom Por hoje chega, né Mas é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Agradeço a gente até o final Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu! Tchau